Abertura A esquerda 5 Pela lombra A esquerda 4 Buracos Direita 4 Esquerda 3 Direita 3 Direita 3 Direita 3 E esquerda 4 Aperta talvez esquerda 5, direita 3, pela onda, direita 4, esquerda 5, buracos, direita 4, esquerda 4, direita 4, cuidado, buracos, esquerda 4, longa, saem. Direita 4, saem, pela onda, esquerda 4, longa, esquerda 4, esquerda 5, direita 3, 60, esquerda 6, cuidado, buracos, esquerda 3, direita 4, direita 3, esquerda 5, esquerda 4, saem, direita 3, esquerda 3, os êmbolos, direita 3, os êmbolos, direita 3, os êmbolos, direita 4, aperta, direita 2, os êmbolos, esquerda 5, direita, os êmbolos, 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 direitos, 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 os êmbolos Direita 3 Esquerda 6 Esquerda 3 Pela direita Buracos Direita 3 Direita 4 Direita 2 Esquerda 5 Pinha Esquerda 3 Direita 4 Direita 3 Esquerda 4 Coloca Pela esquerda Buracos Direita 6 Buracos 300 Esquerda 6 Esquerda 4 Direita 3 Esquerda 5 Direita 4 Esquerda 3 Direita 5 Seis Direita 4 150 Esquerda 4 Já está Esquerda 6 E Un Ső Obrigado.